A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há, Guanabara, satisfação em todos os sentidos, Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou! Vai viajar de ônibus? Procure empresas associadas a Abrat e vá seguro! E dose de parceria Pitu! Acesse o Instagram da Pitu e apoie os bares e restaurantes do seu bairro. Se beber, não dirija! Moção! Aí dentro! Lá, 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 lá! Moção está no ar! A fuleagem vai começar! Lá, 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 lá! Com alegria no coração! Eu tô ligado na hora do Moção! A medida é toda, nega! Começou na fuleagem! A partir de agora não saia nem puça em uma cocada! Começou a bagaceira, tem participação ouvinte! Já já pegadinha! Lotado o programa! Tá só o Mídia Pipoca! Ainda hoje tem Moção Responde! Mande sua pergunta! Tem alô no Zap! Mande seu alô! É alô personalizado! Só o Mídia Pipoca! Ó, menino! Que chique! Tudo que haverá, Catraia! Já já! Tem Procon! Tem reclamação! Mande a sua pra cá! Aqui no 85DDD! 9984-6969! O programa de hoje é pra você que faltou na academia porque tava sem o celular pra tirar selfie! Olha, galera! Mande só um alô que eu mando um elogio! Só o filé! Vamos ver os alô que tão chegando aqui! Vai, chama! Moção! Manda um alô para Herédia Maria de Doca, em Santa Maria da Boa Vista, Pernambuco! Apreciando todos vocês! Obrigado pela audiência! Fuma aí a potência! Ele que é mais ligado que celular de digital influência! Moção, Razão, meu sorriso! Aqui é cheio de tapetinho sertão pernambucano! A medida é toda! Chama na grande! A medida é toda! Sua príncipa! Razão da minha vasectomia! Um cheiro bem grande! É uma príncipa! É uma fenômena! Ela que é mais certa que intuição de mãe! Não é, Raul? Moção, boa noite! Sidney de Pires do Rio, Goiás! Manda um alô aqui pros goianos, Moção! Tudo de bom! Tudo de bom! Aô, Goiás! O abraço grande é a terra do biquí! Ele que é o jornal que quebrou o galho de Zeca Camargo quando faltou papel higiênico! E aí, Moção Potência? Bala doida! Eita, quem tá falando aqui é Ramail do Rubacão, sabor do sertão! Diretamente da capital paraibana! Eita, macho velho! Dê o valor a tu, vice! Sou teu fã de muitos anos! Manda um alô aí pra nós aí! Em nome de Jesus, mano! Valeu, potência e moral! Saúde, sucesso e paz! Amém pra todos nós! Hoje as comidas tá boa! Fora é meu Rubacão na minha Paraíba! Bora, Ramail do! Homem pediu em nome de quem? De Jesus! Como é que não atende, né, não? Bora, Ramail do! Minha potência! O homem que tá mais perdido que gemidão em celular de freira! Tchau, uau, 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 almoção! O fenômeno está no ar! Chama, chama! Eu tenho uma dica pra você importante! Se for viajar, pense na sua segurança e dos seus familiares! Viaje com as empresas de ônibus regulares! Almoção, por que é isso? Sabe por quê? Tem viagem clandestina, vendida em aplicativo, em site, o povo tem grupo de WhatsApp e lhe chama até de bebê! Mas não caia nessa não, viu, derrota? Senão tu vai chorar depois, pensa! É mesmo, né? É! As empresas irregulares têm que ter ônibus revisado, com manutenção preventiva, frota sempre renovada e o motorista treinado e descansado pra viagem! Já no clandestino, às vezes o motorista não tem nem habilitação pra dirigir o ônibus! Pense numa bronca monstra! Ai, Maria! Viaje com empresas irregulares, que têm atendimento em rodoviárias e garantem sua segurança! E pra ter certeza, veja se é associada a Brat! Informação notícia de qualidade, você acompanha aqui chegando! Oh! Para cientistas, todo ser humano tem um pouco de desequilíbrio mental! O bicho sem juiz é doido! É verdade! Eu, por exemplo, eu pareço normal, mas eu faço um desafio da minha cabeça assim! Por exemplo, eu tenho que chegar na esquina antes que o carro passe do poste! Aí eu faço carreira! É doido! Moção Responde! Moção Responde! Mande sua pergunta de qualquer lugar do Brasil! Responde na hora! Feito o caldo de cana! Manda aqui no 85DDD! 9984-6969! As perguntas que estão chegando aí, vai! Chama! É, Moção! Seguinte, cara! Casei, levei chifre, separei, casei mais uma vez, levei chifre de novo, separei... Tô pensando em casar de novo, Moção! O que é que você acha? Será que dessa vez vai dar certo? Vai! É bom porque você vai levar a terceira chifrada, aí já tem direito a pedir música no Fantástico! Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo! A transportadora Ceará Express é a solução! Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express! Siga a gente no Instagram, arroba Ceará Express, ou faça um orçamento pelo nosso zap! GDD 859-8121-0039! Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou! E agora eu vou ligar, vou ligar daquele jeito! A Matilde, eu vou dizer que ela quer a favor do aumento do gás! Todo ano aumenta também, se eu quer, aumenta disso, aumenta da vida, né? E ela só aumentou o gás por culpa dela! Bice? Às vezes pega todo o gás! Alô? Ei Matilde, eu tô ligando pra saber, por que que você votou a favor do aumento do gás, hein? Como é que você, como é que você sabe que eu votei? Hã? Se eu nem sabia disso! É porque foi feita a pesquisa no meio da rua, conversando com as donas de casa, e seu nome tá aqui no meio das pesquisas, dizendo que é a favor do aumento! Sim, pois quem botou o meu nome aí é muito sem vergonha, irresponsável e safado, sabe por quê? Hã? Porque quem botou o meu nome aí, eu queria descobrir quem foi que botou o meu nome, que eu queria denunciar, que eu queria entregar, sabe por quê? Hã? Porque eu não sou palhaça pra ninguém andar com o meu nome pra rir pra baixo não, moço! Mas Matilde, eu não tô usando o seu nome não! Tão sim! Hã? Tão sim! Se botar o meu nome sem eu autorizar, é porque tão com o meu nome! Ah, pois quando o gás subir de novo, é por sua culpa! Eu vou descobrir quem é! Hã? Pode ficar sabendo desse, como eu vou descobrir! Mas cê já desconfia quem foi? Pode ter sido até você! Vai dar renda o meu somor, olha! Gente, só tem nada a ver com isso aí! É por isso que eu não vou nem ligar de novo ou nada, pessoal! Lega, 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 lega! Pode ter sido quem? Até você, olha! Matilde, é o gás! Hã? Ôpa, mas vai tá falando aí com Matilde que ela votou a favor do aumento do gás! Isso não pode, tá entendendo? Vai tomar no rato, filho de rato! Ê, tu não sabe quem eu sou não, viu? Cê pode ser até do inferno! Cê pode ser até do inferno! Agora você não tem o direito de tá me importunando, não! É, tu quer que o gás aumente que tu fica perdendo dentro do bufão, né? Ai, toma no seu... Vagabundo, cê vergonha! É... Seu número eu já entreguei pra polícia civil pra te investigar, seu cachorro! Ai, toma no rato, filho de rato! Oh, gás! Eu tô ligado no programa do Moção! O fenômeno está no... Procon do Moção! Reclamação! Cê manda aqui! Qual é a sua reclamação? Manda aí que eu vejo! Oh, vá bronca! Aqui no 85DDD! 9984-6969! Chama! Moção! Meu nome é Fernando, sou da Zona Leste, sou motorista de aplicativo! Moção! O que eu tenho que falar pros passageiros que pisam nas cacas do cachorro do lado de fora do carro e entram e limpam no seu tapete do carro? O que eu tenho que fazer, Moção? Me ajuda aí! Potência! Isso aí é fácil! Olha, é o seguinte! Cê pega os cocôs dos cachorros, né? Na rua e cê espalha tudo no tapete do teu carro! Aí, quando os passageiros entrarem e que pisarem na caca, eles quando descerem, levam a sujeira embora! Pronto! Tá vendo? No final, teu carro fica mais limpo que fogão de solterona! Moção, gostaria de saber qual o remédio para o preguiçoso? Ixi, mano! Uma rede! Mas tem que ser armada bem pertinho da parede! É pra quando a pessoa tiver que se balançar, ela não tem nem trabalho! Porque, às vezes, isso não é nem preguiça, sabe? Isso é só porque a pessoa tá no modo economia de energia! Segunda parte do Jornal Notícia Relevante pra você para mudar sua vida! Informação chegando! Ah! Sandy garante que nunca foi de curtir balada! Ah, eu sou do mesmo jeito! De primeiro, antigamente, a pessoa nova era boa! Mas, hoje em dia, dorme livre e sai de casa pra ficar em pé! Pessoal! Pode ver! Todo réu chega na balada! Estim de cadeira aqui! Mais uma, Catrinha! Lucas Lucco afirma que faz exercício físico todos os dias! Ah, Maria! Eu faço tão pouco exercício que, se você me vir correndo, corra junto! É assalto! A Pitú tem uma sugestão primeira pra você apoiar os bares e restaurantes do seu bairro que fazem da livre! É o Dose Certa de Parceria! É só acessar o Instagram da Pitú, arroba Pitú, e conferir nos destaques! Os estabelecimentos estão divididos por estados! Lá, tem toda a informação com telefone pra contato, promoções e muito mais! Aí, é só escolher o bar ou restaurante que fica mais perto de você e fazer o seu pedido! É simples, rápido e você ainda ajuda um negócio pequeno a passar por esses tempos difíceis! Simbora apoiar! Dose de parceria é Pitú! Agora eu vou ligar pra Helena! Ei, ei! Tem uma dona lá de uma casa de recursos, de drinks, chamada Sabrina. Se chama a Helena de Sabrina, diz que ela tá agarrando a raiva muito. Será, hein? Queimou no ruim. Homem, homem, homem! Oi! Helena, aqui é do fórum. Aqui a gente soube que você tá com a liminar em casa, é verdade? É liminar em casa? O que é isso? Não, Helena, é que a senhora tá com a liminar em casa. Desde quando a senhora tá com a se liminar? Vai me dizer o que é se liminar, rapaz! Tu tá negando que é pra despistar a gente, né? Eu não tô negando nada, porque aqui em casa nunca aconteceu nada, ô gente! Não, mas tu tinha um a liminar pra poder usar o nome de Sabrina no lugar do teu, que é Helena, né? Ah, pro inferno! Sabrina? Seu filho do diabinho do diabo, infeliz! É? Trouxa! Cachorro! E o cabaré, hein? Cachorro sem vergonha! Ai, dá, te oculta no inferno, diabo! Satanás! Mas tu tem uma cara de Sabrina mesmo, sabia? É a boa que tu tivesse no cavador, hein, te ouvir, pai, filho! Do... É? No teu, é! Eu desenrola ela que ela tinha até no teu! No teu, Aaron! Teu? No teu! Assim, pro teu interesse, eu não vou nem ligar de novo, acredita, vou lá! Lega, 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 lega! Ô, povo bruto! Ô, povo bruto! Sabrina pegou a Helena, mas como Sabrina? Oi! Ô, eu queria falar aí com Sabrina! Rabo em pé, desgraça do diabo, filho de uma égua! Ô, tu para de ligar pra mim, tá ouvindo? Você que não pode ligar pra mim, seu infeliz! Satanás do diabo, filho de uma égua! Sabrina! Bandido! Vai trabalhar, vagabundo infeliz do diabo! Sabrina! Pegada de amostra! A hora do muçã 1 O fenômeno está no ar! Ei! Quer viajar numa boa? Sem pegadinha no meio do caminho? Então não se arrisque em qualquer tipo de transporte, não! Chama! Chama a Guanabara, meu povo! Oi, rapidinho! Você vai viajar pra Brasília, Goiânia, São Paulo, Rio, Campinas, Santos, Anápolis e vários outros lugares! Com todo o conforto que só a Guanabara tem! É a frota mais novinha em folha do Brasil! Mas! E mais! Tem passagem pra vários cantos com ligação direta e com conexões bem rapidinhas pro Sudeste e Centroeste! Pra comprar sua passagem da Guanabara é bem facinho! Pode ir no site, no aplicativo, sem taxa de serviço ou na aviça mais próxima! E você pode pagar em até seis vezes pra ficar bem levinho pro seu bolso! Não, não! Chama! Chama a Guanabara e a afiliada a Brat! Essa é potência! Zap Zap do Moção! Chama! Chama! Moção, você é topado! Você é enchendo e derramando! Aqui é Gilento Trezento de Pernambuco! Um abraço! Fala, minha potência! A medida é toda! Aí é entra pra cair o cabelo! Olha, Gileno! Ele que é o Botox que levantou a sobrancelha de Kelplini! Oi, moção! Aqui quem tá falando é a Jaqueline! E aqui quem tá falando é a Daniela! Nós estamos aqui ligadinhas em você! Curtindo em Uruçuí do Piauí! Abraço! 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 A família é toda! Um cheiro pra vocês! Aí a mulher que é uma príncipa! Ela aqui não é baixinha! Ela é compacta! Tudo de bom e um só lugar! Pense! E a outra é a administradora do grupo! Parcelei! Mas comprei! Bom, aqui é a Paula do Rio de Janeiro! E assim, é muito maneiro! Porque eu vou pro trabalho! Eu venho pra casa! E a minha distração é ouvir o podcast do Luçal! Vamos dar alô aqui pro Rio de Janeiro, pras cariocas! Um beijo! Tô sofá! Que louro! Cheiro pras cariocas! Essa aí, ela sabe que o lema dela é Quem não pega é chevete a álcool! Ela pega mais que goleiro bom! O Brasil é só moção! Ficadinha! Tô moção! Chama, chama! Que tudo na vida tem um começo, um meio e um vacilasca! Acaba tudo! É por isso que sempre eu tomo um cafézinho maratá! Antes de jogar, não vai se lascar! Cafézinho maratá é pra linha de mar, pra dar ânimo! Pra você acordar de manhã cedo, aquele cheirinho! Café daquele ano, só toma com leite se quiser! Toma ele puro, com açougue, sem açougue, só que escolhe! Maratá tem a linha mais completa! Do jeito que você quiser! A linha que você quiser mais completa do Brasil é maratá! Compre maratá, leve pra casa, aqui em casa! Na empresa também só entra maratá! O cheirinho tá no ar! É superior, é grão selecionado! Já sabe, dia a dia tem que ter hora do cafézinho maratá! O melhor cafézinho é! Exatamente! Eu vou ligar agora pra Delma! Eu vou ver que ela ficou de pagar as minhas contas e não pagou! Não tem palavras! Não tá pagando nem promessa santo! Alô? Alô, Delma? Sim! Opa, Delma, tudo bom? O que era? Opa, Delma, eu já tinha conversado com tu! Não sei se você tá lembrada sobre os pagamentos! Tá entendendo que eu tinha parcelada e você disse que ia me ajudar a pagar esse carnê! Aí depois você nunca mais me procurou! Não queria mais conversar comigo! Por que era, hein? Por que não me interessa essa conversa? Mas, Delma, tu prometeu que ia pagar as minhas contas e não cumpriu! Nunca! Vai procurar outro! Tu disse que eu gostei de você! Vou pagar as suas contas! Venha cá pra gente acertar as contas! Você não diz nem seu nome, rapaz! Mas, Delma, me conhece! A gente já tem uma intimidade! Diz onde é que você é, seu fila da p***! Diga aí seu nome! Fala assim com o Delma não, que ela não é isso não e ela vai pagar as minhas contas! Você sabe com quem você tá falando, seu cara safado? Sei não, eu vou aí pra saber quem é! Vem aqui pra ver se você é homem mesmo! E você sabe quem tá falando? Eu tô falando com o fila da p***! Ainda bem que tu conhece a sua mãe! Tchau! Tchau! Pegada de amor! Eu não vou ligar mais de Deus, não vou nada! O porro bruto! Delma, assim fica difícil a gente continuar o relacionamento, viu? Chama bem o delegado, homem, pra gente falar com esse rapaz aqui! Eu não chamo não! Eu vou chamar, porque você tá incomodando! Eu não chamo não! Chama, tá bem aí! Não chamo não, que a gente se acerta! Ele tá bem aí! Olha, não acorda o bichinho não! Vai, Delma, conversa comigo, é sério! Chama o delegado, tá bem aí, na esquina! Eu vou indo, viu, chá! Pois, boa sorte! Porque ele já vem, já tá chegando! Quer falar com ele? Não, eu queria falar com você pra pagar as contas, né? Pagar a conta de que, rapaz? Ô, comigo, as contas que o Delma disse que ia pagar pra mim! Negócio de contas, quer saber o que é de contas, rapaz? Não derra ninguém, não! Você tá devendo a Delma, que ela tá esperando esse dinheiro pra me dar! Se é muito, é sem vergonha, hein? Sem vergonha é ela que me avisou a você que ia me dar esse dinheiro! Pera, rapaz aí! Pagar a conta de baixo, eu não percebi que eu não ia pagar a conta aí, mano! Pagar a conta! A pegada de amostra! Ei, continua a fuleiragem na Moção FM! Vai lá, moção.com.br, acompanhe tudo! Perdeu alguma coisa? Vai no meu canal do YouTube, Moção Ao Vivo! Se inscreva lá! Ou Facebook, Moção Ao Vivo! Ou Instagram, Moção Ao Vivo! Por aqui, é um K, é um B, é um O, X! K, B, X! Que é o I, T! É o I, T! Agora a moção vai embora, já tá na hora, a moção vai embora! Vai! Tá na hora, já tá na hora, já tá na hora, já tá na hora! Tchau, tchau! Tchau, tchau!